Desde que foi desengavetado no início do ano pela senadora Marta Suplicy, o projeto de lei 122 tem gerado polêmica. De um lado, líderes religiosos e boa parte da população se declaram contra a matéria. Do outro, os simpatizantes da questão homossexual são a favor do texto e dizem que essa é uma forma de promover a igualdade. O PL 122 foi criado em 2006 e trata basicamente de alterações na Lei 7.716, de janeiro de 1989, que define os crimes de discriminação. Na prática, se aprovada, a lei vai equiparar qualquer tipo de manifestação pública contra o homossexualismo ao racismo, por exemplo. Nós fizemos uma manifestação em 2008 contra esse projeto de lei que estava tramitando no Senado, campanhas de enviar e-mails para senadores, bombardeando com todos os instrumentos legais possíveis, porque esse é um instrumento de cidadania. É direito de cidadania, o exercício da nossa cidadania, alguma lei que quer nos infringir e nos impedir do nosso direito de expressão e de liberdade religiosa. A matéria deve ser votada em breve no Senado, já que ganhou o caráter de urgência. Para dissuadir os senadores, Pastor Malafaia organizou uma manifestação nacional que deve tomar as ruas em frente ao Congresso Nacional em Brasília, nesta quarta-feira, às três horas da tarde. Para o evento, são aguardadas pelo menos 30 mil pessoas. Muitas delas são adeptas de uma página na internet criada pelo líder religioso. Na rede, aliás, Malafaia conseguiu angariar cerca de 400 mil assinaturas eletrônicas contra o PL-122 só até hoje. Ele explica que sua oposição é contra o privilégio de determinado público. Essa lei não tem lugar nenhum do mundo que querem botar na goela do povo brasileiro o PL-122, o projeto de lei 1-122, que visa, não é homofobia, homofobia já tem lei. Se alguém cometer uma violência contra o homossexual, vai para a cadeia. É o projeto do privilégio e não da homofobia e querem criminalizar a opinião e querem com esse projeto, lá nas entrelinhas, dizer que a Bíblia é um livro homofóbico. Nós não podemos aceitar. Obrigado. 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 Obrigado.